E esse recado agora é para os estudantes. Termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago. Oi Alessandra, bom dia. Bom dia Carla. Pois é, o prazo para pagar a taxa de inscrição termina hoje. Valor é de R$ 85 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Lembrando que a inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa. Quem teve direito à isenção da taxa e fez inscrição no prazo tem a participação garantida. As inscrições do Enem foram encerradas na última sexta-feira com mais de 6 milhões e 300 mil pessoas. As provas serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. Carla. Começa a consulta para vagas ou Sisu, né? Isso, é isso mesmo. Os estudantes que fizeram o Enem do ano passado podem consultar a partir de hoje as instituições e as vagas para concorrer na rodada de junho do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Essas vagas se referem ao segundo semestre de 2019. As inscrições mesmo só começam no dia 4 de junho e vão até o dia 7. O aluno cadastra sua nota no Enem e aguarda para ver se conseguiu ser classificado dentro da sua opção. Somente no dia 7 de junho é que sai a classificação final. A aprovação é baseada no número de vagas e total de inscritos, Carla. Tá certo. Muito obrigada, Alessandra, pelas suas informações.